Pessoal, vou fazer uma brincadeirinha aqui, vou cantar um pouco com a voz deles e um pouco com a minha, tá bom? Vamos lá! Como eu quero de novo um beijo seu vento gostoso, do jeito que cê faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu vento gostoso, do jeito que cê faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Agora vou cantar com a minha voz normal, hein? Como esqueceu o beijo que você me deu, não sei se era pra esquecer ou lembrar. E fico um pedaço de você em mim, hoje eu quero te ver, pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu vento gostoso, do jeito que cê faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero o cheiro de novo um beijo que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Vou me esquecer o beijo que você me deu. É isso aí! Obrigado, boa parceria! Valeu!